Boa noite, pessoal. Estamos aqui em Brasília e vocês todos devem estar acompanhando aí os últimos fatos, que são, na verdade, os primeiros dias desse governo Bolsonaro. A gente está vendo aí o anúncio de vários nomes para os ministérios. Hoje foram anunciados os 15 ministérios que vão sobreviver no futuro governo, a junção de vários ministérios. Uma coisa que a gente já logo viu de cara foi a junção do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente, que é um verdadeiro absurdo, porque o Ministério do Meio Ambiente, além de definir políticas em relação à preservação do meio ambiente, ele atua também como um fiscal. Ele fiscaliza todos os problemas relativos ao meio ambiente, seja na cidade, seja na agricultura, seja na mineração. E você juntar a agricultura com o meio ambiente, evidentemente, é juntar o fiscalizado com o fiscalizador. Então, é uma coisa que até o próprio Blairo Maggi, que é hoje ministro da Agricultura, que é o maior plantador de soja do Brasil, se opôs a isso. Deu uma declaração agora no Jornal Nacional, se opondo a essa medida. A outra coisa que deixou todo mundo assombrado aqui em Brasília foi a criação do Super Ministério, juntando a Fazenda com o Planejamento e com a Indústria e Comércio, que também já teve reação contrária do pessoal da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apoiadores entusiasmados do Bolsonaro, e que agora estão vendo que toda a política industrial no Brasil vai ser relegada a segundo plano. Porque, a hora que você monta um ministério desse tamanho, com esse poder, esse ministro, que vai ser nomeado pelo... que é o chamado Posto Ipiranga, esse daí vai ser um super-ministro com maiores poderes até do que o próprio presidente da República, porque ele vai resolver as contradições que existem entre o orçamento, a execução orçamentária, a política monetária, a política cambial e os incentivos à indústria. Aliás, incentivos à indústria provavelmente vão acabar no Brasil e nós vamos ter uma queda muito acentuada na nossa indústria brasileira, com redução de empregos, com uma situação muito complicada para as indústrias. Bom, e aí? O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma redução de ministérios, um superpoder no Ministério da Fazenda e um superpoder no Ministério da Agricultura. E também um superpoder no Ministério que vai cuidar da educação, cultura e esporte. Vai se juntar aí também. Então, são vários ministros que vão ter um poder muito elevado. A economia vai ser muito pequena, porque, na prática, o número de cargos que vão ser reduzidos vão ser pequenos, certo? E nós vamos perder muito em termos de políticas públicas, porque, na medida que um cara só tem que decidir sobre tanta coisa, aquelas políticas públicas de menor importância ou de menor impacto, elas vão ser proteladas, vão ser abandonadas. Por isso, minha gente, nós temos que tomar muito tento nisso. Mas a principal decisão que hoje foi anunciada e que amanhã provavelmente vai ser confirmada é a indicação de Sérgio Moro para o ministro da Justiça, certo? Acumulando aí o Ministério da Defesa, aliás, digo, o Ministério da Segurança Pública, acumulando a Polícia Federal e outros elementos de segurança. Então, o que vai acontecer? Vai ser um superministério de acompanhamento de segurança pública com enormes poderes. E o Sérgio Moro, nós não temos nenhuma dúvida, caiu a máscara dele. Ele que sempre se colocou como um cara isento, está na cara agora, que ele trabalhou pela eleição, aquilo que nós falávamos, ele trabalhou pela eleição do Bolsonaro, ele trabalhou para destruir as políticas públicas, para destruir toda a política, certo? E ele agora adere ao governo. Então, um juiz, um juiz que se pretende isento, que pretende julgar com isenção, esse juiz está lá no governo, vai provavelmente ser o ministro da Justiça, e vai utilizar a Polícia Federal para fazer perseguição. não tenhamos dúvida que a Polícia Federal vai ser manipulada em nosso país, vai ser manipulada para perseguir os que se opõem a esse governo. Aliás, nós vimos aí uma série de juízes federais de primeira instância determinar intervenções em universidades. foram mais de 15 estados. Hoje, o Supremo Tribunal Federal repudiou, decidiu tornar nulos esses processos, certo? Por quê? Alegando claramente, existe uma contradição entre liberdade de ensino, liberdade na educação e a intervenção como foi feita por esses juízes federais. Então, minha gente, nós estamos vendo que a onda repressiva vai se elevar no país nos próximos meses, principalmente após a posse desse novo governo. Eu diria que hoje nós já estamos antevendo isso, porque, na verdade, eles estão terceirizando o governo do Michel Temer. O governo do Michel Temer começou a funcionar a serviço do Bolsonaro. Eles já estão se propondo a aprovar a reforma da Previdência, a dar passos nesse sentido, a votar um projeto que modifique o Estatuto do Desarmamento, permitindo a utilização de armas por qualquer pessoa, certo? Então, nós estamos caminhando rapidamente para votar agora o projeto Escola Sem Partido, que eles estão tentando votar, que vai reprimir os professores, vai reprimir as escolas, vai reprimir os estudantes, porque qualquer um que não estiver satisfeito com o professor vai poder denunciar esse professor que estaria lá fazendo proselitismo. Aliás, uma deputada estadual de Santa Catarina já deu uma orientação de que os alunos devem gravar os professores e denunciar os professores. Gente, nos Estados Unidos isso se chamava macartismo. Isso foi muitos anos utilizado de perseguição a quem pensava diferente daquela visão de Guerra Fria, de oposição entre capitalismo e comunismo. Eles querem voltar com isso agora no Brasil. Então, nós temos que abrir o olho, nós temos que abrir o olho, certo? E nos opor a isso. Aqui no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, nós vamos fazer um movimento de oposição, certo? E, evidentemente, aqueles que estão falando, ah, vai ter uma divisão entre o PT, o PDT, o PCdoB, o PSB, esqueçam. Porque a realidade vai obrigar todos os partidos de oposição a se juntar. O PSOL, o PDT, o PCdoB, o PSB, nós vamos trabalhar juntos. Porque é assim que a coisa tem que funcionar. Todos temos que nos organizar numa oposição a esse governo. Então, essa história de que estão fazendo bloco daqui, bloco de lá, contra o PT, sem o PT, isso não tem nenhum objetivo concreto, a não ser disputa de pequenos cargos aqui na Câmara dos Deputados. O que nós queremos fazer é, sim, um grande movimento de oposição, com amplitude, juntando todos aqueles que lutam pela democracia em nosso país, juntando todos aqueles que lutam pelos direitos dos trabalhadores, pela previdência social, pelo país, pela defesa da nossa soberania, pela defesa do nosso patrimônio. É isso que nós temos que juntar. E nós vamos trabalhar para isso. Portanto, quem está lendo o jornal, não se impressione. Muita gente, ah, mas tem briga do PT, o Ciro deu uma entrevista criticando o Lula, criticando o PT. Não tem problema, gente. O Ciro tem todo o direito de falar o que ele pensa. Nós temos o direito de discordar, mas nós temos que estar junto naquilo que é mais importante, que é a defesa do Brasil e a defesa do povo brasileiro. E eu tenho certeza que o PT, o PDT, o Lula, o Ciro, o Boulos, todos nós vamos estar junto. O PSB, todo mundo vai estar junto para se opor. E tenho certeza, muita gente que não é de nenhum partido, ou até mesmo que é do PSDB, do PMDB e de outros partidos, vai vir com a gente, do PROS, do AVANTE. Gente que está hoje solta aí, vai caminhar com a gente nesse grande movimento de oposição. Porque o que esse Bolsonaro quer fazer com o Brasil é uma destruição do nosso país, certo? É entregar as nossas riquezas e fazer tábua rasa. Esse ministro da fazenda, esse cara é do mercado financeiro, é ave de rapina, que veio para rapinar a economia brasileira. E nós não vamos poder concordar com isso, nós vamos lutar contra isso. Por isso, quero dizer a vocês, vamos ficar alerta. Eles estão pondo o Moro lá para justamente o Moro exercer o papel de repressor. O Moro tem um prestígio grande, ele foi incensado pela imprensa, e agora ele, exatamente ele, é que vai reprimir a imprensa que se opuser ao Bolsonaro. Vamos para a luta, vamos de cabeça erguida. Essa turma do Bolsonaro aí, essas radicais de direita, vão querer brigar com a gente, vão nos agredir, vão vir para cima. Mas a maioria do povo, e a maioria votou nele, vai enxergar logo o que está acontecendo no Brasil. Vão ver rapidamente qual é o objetivo desse governo. Da mesma forma como viram qual foi o objetivo do governo do Temer, e o povo se opôs a isso. Agora o povo votou no Bolsonaro, achando que estava votando contra todos os corruptos, contra toda a bandalheira. Isso não vai durar muito. Hoje mesmo na internet, o Fraga, que é um político aqui de Brasília, que está cotado aí para participar do governo, já foi denunciado na internet, já foi denunciada a sua condenação. O Onyx Lorenzoni, que vai ser o ministro da Casa Civil, é um cara que confessou Caixa 2 da JBS, confessou que recebeu, e estranhamente o Ministério Público não abriu nenhum processo contra ele, apesar dele ter reconhecido que recebeu Caixa 2. Ele sequer foi investigado. Por isso, minha gente, nós vamos continuar lutando. O PT não vai esmorecer. Vai continuar unido, vai continuar batalhando, junto com os outros. Nem acima, nem abaixo. Nós não queremos hegemonizar ninguém, não tem essa conversa. Nós queremos é fazer a política em defesa do povo brasileiro. E é por isso que nós queremos dizer a vocês, não desistam, vamos continuar batalhando. O Brasil é muito maior do que isso. E nós vamos conseguir fazer desse país uma grande nação. Vamos superar esse momento. Tenho certeza disso. Vai ser com muita luta. Não vamos achar que vai ser mole, não. Porque essa turma aí, dessa direitona, está muito excitada, muito forte, mas tudo tem altos e baixos. E a gente sabe esperar e a gente sabe lutar. Ok? Um grande abraço a vocês. Vamos lutar, vamos batalhar, que o Brasil vai ser vencedor. Tudo de bom, gente. Boa noite.